Olá meus amados, hoje é dia 17 de novembro e que alegria estarmos aqui juntos para mais uma partilha do nosso diário espiritual da fé, quanta coisa temos aprendido e como nós temos caminhado, alguma coisa em nós já está diferente nós já não somos os mesmos desde quando a gente começou a caminhar com este livrinho, não somos, algo mudou dentro de nós, tem que mudar é para isso que a gente está aqui, para pedir essa mudança, isso se chama conversão, a conversão é um processo diário e ela vai acontecer na nossa vida toda, enquanto a gente respirar, é momento de conversão, até o dia em que Deus vem nos buscar aí sim, aí nós terminamos este processo e entraremos em uma outra dimensão, junto com Deus Pai então a gente está aqui para isso, para caminhar na fé, para pedir ao Senhor que nos faça pessoas melhores e que aumente a nossa fé hoje nós vamos começar a ler na página 88 e ela nos diz também você também pode pedir com fé e reverência que o Senhor dê uma palavra da escritura que lhe sirva de apoio, confirmação e encorajamento então você já fez a sua oração, você foi lá, conversou com Deus, orou, disse a Ele tudo o que estava dentro de você tudo o que você precisava dizer para o Senhor e tentou ouvir aquilo que Ele está dizendo no teu coração mas às vezes você não consegue discernimento então você pode procurar a palavra do Senhor na Bíblia e é isso que o Márcio está nos ensinando aqui você pode pedir com fé e reverência não é assim ó, ah é a sorte que vai dizer não, você vai abrir a palavra do Senhor, você tem que ter reverência para fazer isso e muita fé, porque a página que você abrir, talvez Deus vai te falar, né, através do que está escrito ali mas antes disso, faça uma oração pedindo Espírito Santo rece, coloque ao Senhor as suas necessidades e diga o porquê que você precisa dessa confirmação na palavra e aí sim, você pode pedir ao Senhor que dê uma palavra da escritura que lhe sirva de apoio confirmação e encorajamento em seguida, abra a Bíblia aleatoriamente é provável que um versículo ou um trecho daquela página lhe chame mais a atenção faça uma leitura orante e procure discernir no que essa passagem da escritura tem a ver com o que Deus já lhe havia inspirado grave as direções, revelações, ensinamentos, ordens e promessas de Deus neste tempo de oração anote-as e retome-as em outros momentos até que o seu coração se assegure que elas já cumpriram a sua missão então você vai ler uma palavra algum trecho daquela palavra, daquela página que você abriu da Bíblia vai chamar a sua atenção, vai tocar o seu coração talvez seja a resposta que você procurava e que o Espírito Santo está te inspirando e que você está entendendo que Deus está dizendo ali com você naquele trecho, algo que Ele queria falar no teu coração e aqui Ele está dizendo para você anota isso, coloca a data anota num caderno, no seu diário espiritual, não sei e deixa lá para você ir pensando sobre aquilo discernindo sobre aquilo até que a resposta chegue ao teu coração aproveite para fazer uma revisão de consciência e pedir perdão pelos erros e pecados do dia presente ou do dia anterior em seguida, assuma com Deus o propósito de consertar os erros reparar os pecados retomar as boas inspirações e iniciativas que foram deixadas para trás pergunte ao Senhor meu Deus, qual é a boa obra que o Senhor já reservou de antemão para que eu a praticasse hoje? à medida que a resposta vier à sua mente tome posse dela e se comprometa com Deus a realizá-la ainda naquele dia ou o mais breve possível você ingressará em uma atmosfera de amor tão profunda que renovará o seu ânimo fortalecerá a sua vontade e curará você então nós podemos acreditar que Deus fala conosco através da palavra aliás, é a palavra dele não é qualquer livro você não está abrindo aleatoriamente um livro de de, sei lá de conselhos aleatórios é o livro da palavra do Senhor é um conselho que naquele momento vai servir para o seu coração e faz o compromisso de realizar aquilo que você leu e de tornar que essa palavra seja viva na sua vida vamos terminar com uma oração juntos? obrigado Pai amado obrigado Senhor por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos inspira por essa maneira de ouvir a tua voz na nossa vida na nossa alma aos nossos ouvidos espirituais vem falar conosco fale quando for necessário tudo aquilo que for necessário tudo que nós precisamos ouvir de vós fale através da tua palavra e confirme em nós a sua vontade inspira-nos Senhor mostra-nos tudo aquilo que o Senhor tem para nós para cada um de nós amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Nossa Senhora rogai por nós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Amém